Uma das propostas mais importantes que vai ser analisada nas comissões do Senado nesta semana é a PEC do voto aberto. Ela está prevista para ser discutida na Comissão de Constituição e Justiça. Ela deveria ter começado a ser votada na última semana, mas como a votação da PEC do Orçamento Impositivo dominou praticamente todos os trabalhos da comissão, ela acabou adiada para a próxima quarta-feira. A proposta acaba com todas as votações secretas nas casas legislativas do país. Ela já passou pela análise da Comissão de Constituição e Justiça, mas como ela recebeu novas emendas durante a análise no plenário, ela precisa voltar para a comissão para que essas emendas sejam analisadas. Já há consenso sobre o voto aberto em processos de cassação de parlamentares. O que está em discussão agora é se deve ser aberto também o voto nas votações de indicações de autoridades e também de vetos presidenciais a projetos aprovados pelo Congresso. O relator, o senador Sérgio Souza, do PMDB do Paraná, ele apresentou o relatório rejeitando todas essas novas emendas, ou seja, mantendo a posição dele a favor do fim do voto secreto em todas as votações. Uma outra proposta que afeta a vida de muita gente, que vai ser debatida nas comissões, vai ser a proposta que reintroduz o voto impresso a partir das eleições de 2014, que vai ser objeto de audiência pública na Comissão de Ciência e Tecnologia. O voto seria impresso pela própria urna eletrônica e esse comprovante seria guardado e depois, no caso de ser preciso ser feito uma auditoria, ele seria resgatado para a conferência dos votos. E a Comissão de Educação vai promover um debate sobre o Plano Nacional de Educação, que vai programar os investimentos na área para os próximos 10 anos e depois vota projetos como o que prevê qualificação profissional para os beneficiários do FIES. A Comissão de Educação